Nós entramos nessa guerra e não vamos parar O povo já mostrou que a fraude não vamos aceitar O povo já mostrou que a fraude não vamos aceitar E se precisar, prontos para lutas vamos estar E se precisar, prontos para lutas vamos estar Pode ser no Brasil, no Reino Unido ou na UBGK Pode ser no Brasil, no Reino Unido ou na UBGK Lutaremos pela pátria ou a fome vai nos matar Lutaremos pela pátria ou a fome vai nos matar O comunismo veio forte para nos tomar O comunismo veio forte para nos tomar Porém Deus aqui está para nos salvar Porém Deus aqui está para nos salvar Free Brasil! Free Brasil! Free Brasil! Os meus filhos! A minha família! A nação brasileira! Precisa de vocês! Socorro! 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 Isso! Atenção aí! Agora vamos reorganizar Vamos sair com aquela cadência e o garbo do infante Para mostrar que nós somos a reservativa forte do Brasil Pronto para defender nossa nação Grupamento Filipe 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 F Brasil, de tudo, abaixo, de nada, um dois, um dois, três quinta, três quinta, um dois, um dois, um dois, um dois, um dois. Brasil. E na cela, vamos atender. Mateu o L aí, gente! Eu que quero de malatria, de feitiçaria, de bruxaria, de corrupção, o nosso Brasil é pela nação tão amada. Eu que quero de malatria, de feitiçaria, de bruxaria, de corrupção, o nosso Brasil é pela nação tão amada. Salve essa nação, adeus! Salve essa nação, adeus! Meu Deus, torna esta nação uma nação missionária, meu Pai. Torna esta nação uma nação justa, meu Deus. Torna esta nação uma nação justa, meu Deus. Um povo tão maravilhoso, adeus! Um povo tão bem-quisto, adeus! Se deixando levar pelas trevas, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia do Brasil. Brasília 15 de novembro de 2022, debaixo de tempestade, os patriotas não largam o quartel... Pessoal, então realmente Deus deu um jeito aí nesses bandidos bolsonaristas, mandou uma chuva da pesada e o próprio jornal Metrópolis aqui já diz, olha, a chuva dispersa atos antidemocráticos em Brasília. O Ricardo Noblá, o Noblá pai, ele disse o seguinte... Bolsonaristas golpistas estão sem sorte em Brasília. Chove muito forte, falta luz em partes da cidade, a natureza reage. E ele publicou uma foto do setor noroeste em Brasília, completamente alagado. Esse setor é muito próximo lá do quartel-general forte Duque de Caxias, que é a sede nacional das Forças Armadas Brasileiras. Agora, ele acabou de postar um vídeo do estacionamento na Praça dos Cristais, que fica em frente ao quartel-general, e mostrando as módulos dos patriotas. E aí vocês observam que não tem nenhuma CG-150 de trabalhador, de motoboy e tal, de entregador. Só tem moto de gente rica. Que faz todo sentido, porque o trabalhador está trabalhando. Quem está aí é pensionista de militar, é gente que não trabalha. Tem muito herdeiro aí, gente que vive de renda, de herança, de aluguéis de apartamento, que herdou, enfim.